Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Esse é mais um quadro que nós criamos para interagir com vocês. Para ficar por dentro de toda a nossa programação, inclusive a do Quiz MPP, siga-nos nas nossas redes sociais. É isso aí, Facebook e Instagram. É só seguir que você vai ficar por dentro de tudo, de toda a nossa programação. Agora, sem quiri-quiri-corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora. Tabela saque com o método MPP. Vamos lá. Olha aí a questãozinha na tela. Primeira coisa que você tem que fazer no exercício é interpretar. Primeira coisa é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. É repetição. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Um veículo que custava 100 mil reais foi financiado pelo sistema de amortização constante, pela tabela saque, com a taxa de 2,5% ao mês em 50 parcelas sem entrada. A primeira parcela foi no valor. Então, goiabada. Olha, goiabada. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é analisar. A primeira coisa é analisar, é interpretar a questão. Então, qual é o assunto dessa questão? Essa questão é sobre tabela saque. É uma questãozinha sobre tabela saque. E ela está pedindo o quê? Ela está pedindo a primeira parcela. Ela está pedindo a primeira parcela. Então, eu já interpretei. Primeira etapa, ok. Eu já sei qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Então, a primeira etapa, ok. Qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Qual é a forma correta de se resolver esse tipo de questão? Aí, eu tenho que seguir uma receitinha de bolo. Aí, eu tenho que seguir um passo a passo. Eu tenho que seguir uma receitinha de bolo. Então, qual é o primeiro passo para encontrar a primeira prestação desse financiamento? É encontrar a amortização. Então, falou em tabela saque, falou em amortização. E como é que eu encontro a amortização? Basta pegar o saldo devedor, que nesse caso aqui é 100 mil, e dividir pelo número de parcelas, que no caso ali é 50. 100 mil dividido por 50, vai dar 2 mil. Então, ele amortizou 2 mil reais. Agora, qual é o próximo passo? Achar os juros. Qual foi os juros pagos na primeira prestação? Juros é saldo devedor vezes a taxa. Então, é só pegar a taxa e multiplicar pelo saldo devedor. Então, para achar os juros pagos, é só pegar 2,5% de quanto? De 100 mil. Como é que eu faço essa continha aí? Sem trauma. Corta dois zeros, ó. Pou, pou. E multiplica o que sobrou. Vai ficar 2,5 vezes 1.000. 2,5 vezes 1.000 vai dar 2,500. Aí, um abraço. É uma receitinha de bolo. Prestação é juros mais a amortização. Então, prestação vai ser 2,500 mais 2. 2,500 mais 2 vai me dar o valor da primeira prestação. Isso aqui vai dar 4,500. Olhando ali as opções, gabarito letra C. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, finalizamos aqui a correção do quiz, mas não vai embora, que eu tenho um convite. está desesperado com a matemática e com a matemática financeira no Banco do Brasil? Então, anota aí, ó. Do dia 3, ó. Do dia 3 ao dia 5 de abril vai rolar o Intensivão Banco do Brasil. É isso aí. O maior evento do Banco do Brasil. Há pedidos, né? A reta final. Preparamos com muito carinho esse evento. São 3 aulas ao vivo. 100% online. 100% gratuito. E para você participar, é muito simples. Tem que entrar no grupo do WhatsApp. O Júnior está colocando aí o link para você participar. Tem que se inscrever. Tem que entrar no grupo do WhatsApp. Você não tem noção desse evento que nós preparamos para você. Serão 3 aulas. Você vai ter acesso a 3 aulas que, cara, que pode valer aí a sua aprovação. Nós vamos entregar conteúdo de verdade para fortalecer, para você chegar grandão no dia da tua prova. Então, está bolado, está perdido aí, ó. Uma luz no fim do túnel. Legal? Não prometemos milagres e sim trabalho. Trabalho. A gente vai entregar de verdade e vai fortalecer aí seus estudos. Legal? Do dia 3 ao dia 5. Falta pouco. Então, vai lá, garanta a sua vaga porque é tudo nosso nesse evento. Beleza? Está aqui, ó. Você que está vendo depois, ó. Aqui embaixo, em algum lugar, na descrição do vídeo, deixamos também o link para você fazer a sua inscrição. Legal? Então, é isso aí, família. Tamo junto. Hoje, às 20 horas, tem live aqui no canal. Cara, aqui é igual Globo News, né? Nunca para. Então, só depende de você. Vamos juntos. E esse ano, eu tenho certeza que uma vaga é nossa. Legal? Matemática, para passar. Valeu, família. Valeu. Um abraço.